Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, até aqui as muitas misericórdias do Papai tem se renovado sobre a mim, sobre a tua vida e o nosso coração está feliz e regozijante por causa de muito obrigada por estar aqui comigo, vamos juntos buscar ao Senhor neste exato momento, Deus tem uma palavra para a nossa vida, nesta hora talvez você estava aí pedindo e dizendo Deus, fala comigo Senhor, renova as minhas forças, renova o meu ânimo, me levanta no meio dessa caminhada, eu preciso Deus, receber forças novas para que eu possa prosseguir, para que eu possa avançar, você bem sabe que a tua caminhada ainda é muito longa, você bem sabe que a tua caminhada ainda é extensa e não dá para parar no meio do caminho, mas para você prosseguir você precisa de ânimo, mas para você prosseguir você precisa de força, mas para você prosseguir você precisa da ajuda do Senhor e eu quero declarar e eu quero profetizar sobre você nesta hora, que a força que a força que você precisa para prosseguir Deus te dará, que a força que você precisa para avançar o Senhor te dará, você não ficará pelo meio do caminho, você não deixará a obra pela metade, você está ouvindo? Deus trouxe alguém até aqui para dizer, a obra não ficará pela metade, tem alguém que está me ouvindo aí do outro lado que bem sabe, o quanto inimigo tem trabalhado para tentar te paralisar, trazendo frustração, trazendo tristeza, trazendo perseguição, não é desse jeitinho? E Deus trouxe você até aqui, sabe para quê? Para dizer, aquieta a tua alma, porque o que você tem feito não ficará pela metade, porque eu sou Deus que providencio na tua vida, eu sou Deus que cuido de você no meio do processo, eu sou Deus que te ajudo, você crê nisso? Declara, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, glórias a Deus, deixa eu trazer a luz dos céus para você aqui nesta hora, em nome de Jesus, para quem está comigo aqui agora, ao vivo, gente, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, como acontece de segunda a sexta, nós temos encontro no meu canal do YouTube, tá bom? YouTube Natália Leandro, quem não é inscrito, se inscreva, é gratuito e participa da manhã da revelação, enquanto que só acontece lá, tá bom? Glórias a Deus, olha o que diz a palavra de Deus, no Salmo de número 56, verso de número 9, Salmo 56, verso 9, assim diz a palavra do Senhor, Glórias a Deus, queridos, olha só, aqui o salmista, ele está falando a respeito da sua confiança no Senhor, em meio a perseguição do seu dia a dia, a Bíblia vai começar falando a respeito desse Salmo, no Salmo 56, a partir do verso de número 1, você vai entender que o salmista vai estar clamando a Deus e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, porque os meus inimigos contra mim se levantam todos os dias, buscando devorar-me, você está entendendo? Todos os dias o inimigo se colocava de pé e levantava pessoas para afligir o salmista em questão, porém, ele clamava pela misericórdia de Deus, deixa eu te contar aqui uma coisa, existem coisas que estão acontecendo na tua vida, que vão além das tuas forças, não é? Mas clama pela misericórdia do Senhor, clama pela misericórdia de Deus, porque o Senhor moverá em teu favor aí neste lugar, o Senhor agirá de formas que você não pode agir, o Senhor é quem fará por você aí onde você está, você está entendendo? O salmista bem sabia que se não fosse pelo Senhor, ele já havia sido devorado, ei, a Bíblia aqui vai nos falar que até mesmo os inimigos esperavam e desejavam a sua morte, tem alguém aqui que bem sabe o que é caminhar, prosseguir, avançar, em meio a pessoas que por vezes desejam até mesmo a sua morte, e isso traz, sabe, um peso, uma pressão sobre a tua vida muito grande, isso traz um desgaste, uma exaustão, um cansaço, não é? Porque todos os dias é a mesma luta, todos os dias é a mesma guerra, todos os dias é a mesma perseguição, ei, você tem dito, eu não aguento mais viver isso todo dia, e o Senhor te trouxe até aqui pra dizer, aquieta o teu coração, porque vou eu entrar com providência neste lugar, vou eu agir dentro do teu cenário, papai trouxe você até aqui pra dizer, não desanima não, a tua guerra de todos os dias será vencida, eu quero declarar sobre alguém aqui que tem clamado a Jesus, tem buscado ao Senhor, tem pedido misericórdia, eu quero profetizar sobre você, um problema que você não pode resolver agora por si mesmo, eu quero declarar que a mão de Deus resolverá, ei, um problema será resolvido pra nunca mais se levantar, uma guerra será vencida pra nunca mais travar, você tá entendendo? Algo acontecerá e você entenderá que verdadeiramente isso na tua vida é resposta de oração, você entenderá que verdadeiramente é o Senhor fazendo na tua história aquilo que você não pode fazer neste lugar, tem alguém que bem sabe o que é caminhar com a luta diária, sabe? Pessoas se levantando contra a tua vida, perseguindo você, pessoas tentando te intimidar, até mesmo pra você paralisar, talvez na tua vida profissional, na tua vida ministerial, os inimigos todos os dias se levantam de uma maneira tão perversa que se não fosse Deus você já havia sido devorado, se não fosse a mão do Senhor, ei, os inimigos já teriam te matado, você tá entendendo? Mas Deus tem te livrado neste lugar e Deus manda falar assim pro teu coração, não te preocupa, porque daqui a pouquinho a situação será resolvida pra não mais se erguer, pra não mais se levantar, pra não mais se colocar de pé, uma vitória haverá e você saberá que foi Deus que solucionou aquilo que você, com as tuas mãos, não poderia resolver neste lugar. Recebe a palavra profética, declara aí, eu recebo a palavra, declara aí, eu recebo a palavra, eu recebo a palavra. Queridos, quantas vezes o nosso coração está entristecido, Angustiado, inquieto pela situação que nós estamos vivendo e quantas vezes nós dizemos pra Deus, Deus, eu não consigo mais, Deus, eu não consigo mais, não tem condição pra mim, não tem possibilidade, essa guerra de todos os dias está me matando, essa guerra de todos os dias está me, sabe, está me enfraquecendo e Deus manda dizer pra você, aquieta o teu coração, porque algo receberá um basta. Deus vai trazer esta vitória naquilo que parecia que você iria ser fracassado. Aquieta o teu coração, Deus fala pra você nesta hora, os inimigos não sairão levantando bandeira de vitória. Queridos, tem gente aqui que está numa guerra tão grande que bem sabe, que às vezes até obra de feitiçaria pro teu trabalho, pras obras das tuas mãos, sabe, estão fazendo, porque o que você faz incomoda neste lugar. Tem alguém aqui que está sendo atacado na sua profissão, a sua profissão, você está entendendo? Nas obras das tuas mãos, naquilo que você faz, naquilo que você faz pra ganhar o seu pão de todos os dias. E o inimigo tem se incomodado tanto, que tem levantado pessoas, que até obra de feitiçaria e encantamento tem feito aí neste lugar. Porém, Deus manda dizer assim pra você nesta hora, aquieta aí o teu coração, descansa aí a tua alma, porque daqui a pouquinho você vai ver que tudo aquilo que foi feito contra você e contra a tua casa não pode prosperar. Sabe por quê? Porque há um Deus que é escudo na tua vida, há um Deus que protege, que guarda e que libra. E eu vejo obra de feitiçaria sendo quebrada, recebe a palavra profética, toma posse aí em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui que bem sabem o que é entrar em pesos espirituais terríveis, por causa da atmosfera que estão tentando gerar aí neste lugar. Tem gente que bem sabe o que é, por vezes, passar pela porta. Ei, sem o mínimo, mínima vontade, sabe, de servir, de trabalhar, de fazer, mas você está lá por obrigação e por responsabilidade. Não é desse jeitinho? Deus manda dizer pra você que a dor, o peso, ei, isso que estava te pressionando, o Senhor irá aliviar. Você tá entendendo? Porque você precisa se levantar. Porque você precisa fazer. Não é somente por você, é por todos aqueles que dependem de ti neste lugar. Papai tá dizendo assim pra você. Papai tá falando assim pro teu coração, aquieta a tua alma. Estou eu te dando força, te dando vitória, estou eu fazendo você se colocar de pé aí neste lugar. O inferno não prevalecerá. O inimigo tentou, tentou, usou pessoas pra fazer, sim, obra de feitiçaria, obra de magia negra. Você tá entendendo? Pra tentar te prejudicar nas obras das tuas mãos. Pra trazer peso na atmosfera, peso espiritual. É, porque não suporta ver o que Deus faz na tua vida. Se pudesse já tinha te devorado, se pudesse já tinha te tragado, se pudesse já tinha te consumido. Porém Deus manda dizer pra você nesta hora. Ele é Deus que te guarda. Ele é Deus que te livra. Ele é Deus que te dá vitória neste lugar. Aquieta o teu coração porque o que você faz não ficará pela metade. O que você faz não ficará incompleto. O inimigo investiu contra a tua vida. Porém Deus é contigo para te livrar. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo aqui nesta hora. Então em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor aqui neste momento. Amém. Antes da gente orar, olha só, daqui pouquinho, às 9 horas da manhã, como acontece de segunda a sexta-feira, nós estaremos ao vivo no YouTube Natália Leandro, tá? Que é o nosso lugar de buscar ao Senhor pela manhã. E esse encontro só acontece lá. Amanhã da revelação de Deus te chama pelo nome, revela o profundo e escondido. Quem gosta da unção profética, vem comigo no nosso canal do YouTube, tá bom? Que Papai do Céu possa te abençoar poderosíssimamente e continuar falando ao teu coração. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, eu quero apresentar cada um que aqui está. Cada família, cada casa, cada lar, cada obra das mãos. E eu quero declarar vitória, eu quero declarar milagre, eu quero declarar, meu Deus, sobre esta vida. Que o inimigo não irá prevalecer. Não importa o quanto ele esteja furioso, tentando tragar, tentando devorar, tentando destruir. Ele não prevalecerá. Porque o Senhor nos livra, nos protege, nos guarda. E todo o mal levantado contra você e a tua casa, contra o teu trabalho, contra a tua profissão. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal permanece de pé diante de você. Declaro vitória, milagre e intervenção divina. Aí onde você está. Você creta uma aposta, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosissimamente. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Beijo grande no coração. Te espero no nosso canal do YouTube. Para daqui a pouquinho darmos continuidade ao nosso dia com Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém?